Música Vamos correr então, porque agora eu quero fazer uma homenagem a elas que estão apresentando um programa no canal E, um canal VIP, que é um reality show Estalentos Esses grandes talentos, eu vou chamar elas então, vem pra cá, Icaro Kadochi Rida bom, ai a pronúncia da minha filha, ai elas querem postar E pra dela o Pidim A diretora do programa também veio, a listela Matos veio Vem pra cá também Só a Penélope que não veio, é o metrô, né? Ah, e é ela? Ah, e é nessa diretora que eu vou grudar então Eu fecho uma cortina como ninguém Icaro Kadochi Rita do Ram E Penélope, a pronúncia não vai ser essa Vai a Penélope, que é a diretora do programa Obrigada, Maristela, chegou quando? Sou a Penélope que não tá, Rita Rita Von Hunt E aí, quero que essa semana veja uma noite de Hollywood Gente, eu falei uma coisa aqui, que prazer, que honra ter uma casa A gente trabalha em várias casas, cada uma com o seu trabalho, com o seu potencial E nós tivemos essa semana uma noite de Hollywood na Blue Space A qual essa pessoa fez uma performance Todo mundo já conhece o trabalho do Icaro, sabe que ele é incrível, impecável Ele fez o Rei Leão, que ele teve o I O não menino que fez a... o Alisson, que fez uma pintura dele que foi fenomenal Parabéns pelo trabalho, junto com o Cabral e outros profissionais E Maristela Ah, eu tô... Nós vamos deixar a Maristela por último pra falar Eu quero agradecer primeiro pela paciência de vocês Ah... é uma honra A gente sempre fala que homenagens são bem feitas quando as pessoas ainda estão vivas Porque aí a gente sabe reconhecer e principalmente quem é homenageado pode agradecer da forma correta Então eu quero agradecer todas as pessoas que se montaram Que ainda continuam se montando Que vieram antes de nós Porque nós somos resultado e fruto das dores, delícias, amores e preconceitos que todas vocês sofreram Nós carregamos os legados de todas vocês E a gente fala que vai deixar a Maristela por último Porque essa mulher é responsável pelo divisor de águas nas nossas vidas, né Rita? Que foi a oportunidade que o canal We Entertainment Television deu Pra que nós fôssemos dentro de mais de 150 drags que se inscreveram As escolhidas para serem as primeiras drag queens da história da América Latina A apresentarem um programa de TV E é uma honra Sermos hoje Praticamente líderes de audiência no canal Estamos já terminando de passar o ar Já está revisando a segunda temporada E estamos indo pra uma terceira Então muito obrigado a todos vocês Que de alguma forma Com gestos de carinho e de amor Fazem nos dias difíceis A gente levantar e fazer tudo isso Com todo o amor que a gente tem no coração Ah é, desculpa Vou fazer também que o... Senão o filme me mata É... Quem quiser e puder Seguir o canal O Voo de Ícaro Que é o primeiro canal de uma drag queen Espírita cardecista Que fala sobre espiritismo e espiritualidade de Deus Então segue lá o O Voo de Ícaro Olha! Bom, muito boa noite Eu faço minhas as palavras de Ícaro É uma honra estar aqui nesse palco Com uma pessoa Que é talvez o nosso maior legado na história drag Que é a Silvete É uma honra estar aqui nesse palco Que é um palco amigo da diversidade É uma honra estar aqui com esse prêmio Que é um prêmio amigo da diversidade Com todos vocês que não são nosso público São nossos irmãos E são quem fez com que a gente chegasse até aqui A gente está falando muito sobre política Mas vamos lembrar que a gente já passou por muita coisa Idade média Cristianismo Ditadura Segunda Guerra Mundial Ninguém nunca vai apagar a gente da história Boa noite Obrigada É uma honra receber o prêmio E Ícaro, Rita e Penalope me ensinaram muito Me motivaram a lutar para abrir espaço Para a diversidade na televisão brasileira Estou indo em frente Estou conseguindo Espero que muitos de vocês venham conosco Obrigada Serial da Maristela Obrigada, Rita O retrato já foi? O retrato Ah, eu lembro Maristela Quando a gente viajava de ônibus A gente parava numa parada E falava Lanchos Maristela Levantinha Na Bandeirantes A gente sempre parava Obrigado, Ícaro Beijo 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 Beijo